O auxílio que vem do alto É para a glória dEle que vamos trabalhar Pregar o Evangelho e muitas almas ganhar Obedecer a Deus em tudo e o que Ele nos mandar Para que no Seu reino nós possamos ir morar Porque Jesus Cristo o Seu povo vem buscar Para subir com Ele e a Deus glorificar Irmãos, fiquemos alerta Porque Jesus está pra vir Buscar os escolhidos É a Bíblia que diz assim Neste mundo de ilusão Não podemos mais ficar Jesus quer o Seu povo Para no céu ir morar A Bíblia nos afirma Que Jesus muito em breve vem Buscar os escolhidos E eu quero ir também Aqui não vou ficar Porque eu quero subir Assim vai acontecer Quando as Escrituras cumprir-se A Bíblia nos afirma